Olá, pessoal! O programa Fortaleza Bilingue da Prefeitura de Fortaleza está com inscrições abertas dos cursos e oficinas que serão ministrados no mês de julho. São ofertadas 315 vagas para turmas de idiomas como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão e japonês. As inscrições devem ser feitas até o dia 15 de julho pelo site do programa, que é o bilingue.fortaleza.ce.gov.br. A lista completa dos cursos você confere no site do Diário do Nordeste, na editoria Papo Carreira.